Fala galera, beleza? Deixa eu ver se voltou aqui, voltou. Boa noite, como é que vocês estão? Tranquilos? Vão chegando aí porque eu tava dando aula, agora eu ministro dando aula e no intervalo saiu a notícia que a excelentíssima senhora governadora Raquel Lira anunciou aquilo que a gente já esperava, né? O edital da Polícia Civil do Pernambuco a banca e a data da prova. Então tem muita mensagem aqui no meu direct. Não se preocupe, eu vou responder todos vocês. Eu acabei de chegar em casa, nem subi ainda. Estacionei o carro aqui quando eu olhei o direct aqui, tava lotado de mensagem, então eu tô abrindo uma live aqui pra tentar responder as principais perguntas. Eu sei que vocês já ficam ansiosos, sai a notícia agora, vocês já ficam ansiosos. Amanhã ao longo do dia nós vamos trabalhar o dia todo, tirando as dúvidas de vocês. pessoal que vai fazer a imersão presencial. Eu vi que tem muito direct aqui sobre a imersão presencial aqui comigo de direito penal aqui em Recife. Eu prometo que eu vou responder a todo mundo também. Até amanhã tá tudo respondido. Mas vamos lá antecipando. Amanhã eu vou fazer live com mais tranquilidade e em estúdio. Mas vamos lá antecipando pra vocês. Tá bom? O que é que a governadora falou? A excelentíssima senhora governadora Raquel Lira falou hoje de noite. Ela disse que o vídeo tá postado aqui no meu Instagram. Ela disse que o edital do concurso da Polícia Civil de Pernambuco, tanto delegado, quanto agente, escrivão, vai ser publicado no dia 15 de dezembro. Edital da PC Pernambuco. 15 de dezembro. Ok? A prova vai ser 25 de fevereiro. Eu já tinha cantado essa bola pra vocês. Eu já tinha dito, olha pessoal, não vai ter, não dá tempo ter prova da Polícia Civil de Pernambuco esse ano mais. Eu disse, primeira prova vai ser da Polícia Civil de Pernambuco no ano que vem, em fevereiro. Depois a gente vai ter do Ceará. Eu venho dizendo isso desde agosto. Lembra? Eu disse o edital. Eu errei porque eu disse que o edital do Pernambuco seria agora no final de outubro, começo de novembro. Ele vai ser em dezembro. Mas eu acertei quando eu disse que o concurso de Pernambuco vai ser em fevereiro. Na sequência, a gente deve ter ali por janeiro o edital do Ceará e a prova ali março pra abril. Na sequência é Piauí, na sequência é Maranhão. Eu venho dizendo isso desde o mês de agosto. Então se confirmou. A prova de Pernambuco é dia 25 de fevereiro. A gente e Escrivão tudo no mesmo dia. Ok? E a banca era Sebrasp. A banca é o Sebrasp. Tá, uns 15 dias surgiu uma discussão. Tinha gente dizendo que ia ser a OCP, que não sei o quê. Eu disse, não, cara, tenha calma. 99% de chance de ser Sebrasp. Eu falei, inclusive, semana passada, respondendo as caixinhas. Eu digo, eu não vejo por que não ser Sebrasp. Como não ser Sebrasp, tá confirmado. A própria governadora disse que é Sebrasp. Ok? Então, a gente e Escrivão delegado, a prova é tudo no mesmo dia. A parte objetiva e discursiva do delegado no mesmo dia também vai ser tudo dia 25. O carnaval é dia 13. Tem gente dizendo que o carnaval ia com isso, e que o carnaval não vai. O carnaval, a terça-feira de carnaval é dia 13 de fevereiro. Termina o carnaval, tem mais uma semana. Aí no outro final de semana aqui é a prova de Pernambuco. Ok? O pessoal que tem curso ativo até dezembro, tanto pra delegado quanto pra gente e Escrivão no Jus 21. Curso ativo pra delegado de Pernambuco e agente Escrivão da Polícia Civil do Pernambuco. Você que tem curso ativo no Juiz que vence no final do ano, que tá lá pra vencer dia 30 de dezembro, pode ficar tranquilo que eu assumi um compromisso com vocês no semestre passado. Eu disse, quando é de tal sair, se não for uma coisa assim muito absurda, eu vou prorrogar o curso de vocês. Promessa de um homem é dívida. Você que já é aluno do Jus 21, seja no curso específico de delegado da Polícia Civil do Pernambuco ou no curso específico de agente Escrivão da Polícia Civil do Pernambuco que seu curso tá vencendo em dezembro, fique tranquilo que amanhã eu vou tomar as providências de prorrogação do seu acesso até a prova do dia 25 de fevereiro. Vocês sabem que quem é aluno do Jus 21 não fica na mão, quem me acompanha sabe que eu atendo todo mundo no direct, quem é aluno do Jus 21 eu faço o máximo, o máximo mesmo que eu posso pra que vocês se sintam honrados em ter nos honrado em confiar no nosso trabalho. Então, de novo, você já tem curso do Jus 21, você já é nosso aluno pra delegado ou agente Escrivão curso específico da Polícia Civil de Pernambuco seu curso vai vencer em dezembro, dia 30 de dezembro, mas fique tranquilo que eu vou prorrogar pra você sem custo, ok? Então, me perguntando se vai ter natação, eu acho que não, eu acho que não vai ter natação, eu só posso dar certeza nem que foi publicado o edital, mas eu acho que não vai ter natação. Pernambuco tem prática jurídica, nós já falamos sobre isso, tá? Pernambuco tem prática jurídica de 3 anos, de 3 anos. Laura, PMPE, ninguém tá falando da PMPE, a gente tá falando da PC. PMPE sempre tem natação aqui em Pernambuco, a Polícia Civil de Pernambuco eu acho que não vai ter natação, mas quando sair o EdTech a gente vai ter a certeza. Professor, eu não sou aluno do Jus 21, não, não vai ter fase oral aqui não, Júlio, eu não acredito em fase oral não, eu não sou aluno do Jus 21, quem de novo, quem é aluno do Jus 21, então fique tranquilo que a gente vai prorrogar, beleza? Mas, quem não é aluno do Jus 21, quer fazer um curso específico, agora que a gente sabe o edital, agora que a gente sabe a banca que se confirmou, quer fazer um curso específico, seja pra delegado, seja pra gente escrivão. Amanhã, eu vou lançar um novo curso, amanhã, quarta-feira, eu vou lançar um novo curso, um curso intensivo pra delegado da Polícia de Espírito de Pernambuco e vou lançar um curso intensivo pra gente escrivão da Polícia de Espírito de Pernambuco com garantia de adequação ao edital, eu vou fazer um curso amanhã, o curso que eu vou lançar amanhã, eu vou garantir a adequação ao edital, ok? amanhã eu vou fazer esse lançamento, eu vou fazer uma live ali no final da manhã, assim que o curso estiver pronto, eu vou fazer um lançamento e vou fazer um preço especial de lançamento amanhã, então assim, você que é aluno novo, você que quer começar a estudar agora pra delegado ou pra gente ou escrivão da Polícia de Espírito de Pernambuco, eu amanhã, eu vou fazer um curso intensivo, eu vou montar e lançar no Jus 21 um curso intensivo e vou inclusive ver se eu consigo pós-graduação pra quem fosse matricular nesse curso intensivo, quem acompanha o Jus 21 sabe que eu tento o máximo possível fazer os cursos de Polícia e colocar uma pós-graduação como bônus, eu não vou garantir porque amanhã eu vou conversar com o pessoal da nossa certificadora, já mandei mensagem pra eles, eles pediram até amanhã de manhã, mas se der certo, eu amanhã, amanhã é quarta-feira, dia 1º de novembro, eu vou lançar um curso específico intensivo começando do zero com cronograma específico começando do zero pra delegado e outro pra gente escrivão da Polícia Civil do Pernambuco, vou tentar colocar o bônus da pós-graduação e vou fazer um preço especial, então não compra curso hoje, são 22h41, não compra curso hoje, amanhã eu vou dar um jeito de você fazer o nosso curso no Jus 21 com todas as vantagens possíveis, tem só uma paciência porque agora de noite não tem mais como eu resolver isso, eu quero botar uma pós de bônus pra vocês, então amanhã a gente conversa sobre isso, ok? Mais uma, tem muita gente mandando mensagem sobre a minha imersão presencial, tem Laura, até fazendo pós no Jus 21 você tem um desconto de aluno, que eu vou dar um desconto amanhã no lançamento e vou dar um desconto adicional pra quem já é aluno, fique tranquilo, tenha certeza que você vai ter o melhor desconto possível, tem muita gente mandando mensagem sobre a imersão presencial, ok? Imersão presencial que eu vou fazer, eu tinha anunciado, eu já imaginava que a governadora ia falar sobre o concurso e eu não imaginava que era hoje, eu achei que ela ia falar segunda-feira que vem, mas como eu já imaginava, eu montei uma imersão presencial em direito penal que vai acontecer aqui no Recife, é presencial comigo, é pro pessoal de Recife e região metropolitana, embora esteja vindo muita gente de outros estados pra cá, vai vir gente da Paraíba, vai vir gente de Alagoas, já se matriculou, tá vindo gente do interior de Pernambuco, mas assim, a ideia era fazer uma imersão, eu vou fazer uma turma pequena, eu não quero turma com auditório lotado, eu quero uma turma pequena, é uma turma que vão ser dois dias, um sábado e um domingo, 25 e 26, quatro horas no sábado, quatro horas no domingo, só comigo, frente a frente, a gente vai sentar naquela mesa lá, eu e vocês, resolvendo questões e tirando dúvida, como as vagas são limitadas, o que é que eu vou fazer? Eu vou responder todas as matrículas dessa imersão presencial, é só pelo pessoal que tá falando comigo no direct, tem que mandar lá, presencial, eu vou responder as mensagens de trás pra frente, das mais antigas pras mais novas, eu vou dos mais antigos, na medida que forem completando as vagas, eu vou matriculando os mais antigos, e aí quando chegar no limite, eu encerro, então você que vai fazer a imersão, é impenal, eu quero uma turma ali de 30, 40 pra fechar a prova, eu não quero um auditório lotado não, é uma imersão, imersão presencial, você senta comigo pra responder a questão pro concurso da Polícia do Pernambuco, tirar todas as suas dúvidas, um sábado e um domingo, quatro horas no sábado, quatro horas no domingo, oito horas ao todo, um ambiente muito legal que eu preparei pra vocês, só que esse, e eu realmente vou limitar as vagas, então você que tá mandando mensagem, falando sobre a imersão, não se preocupe, eu vou responder essas mensagens de trás pra frente, então quem mandou primeiro a mensagem, Giovanni, eu quero fazer a imersão presencial, vai receber todas as informações e o link, aí a gente vai dando prioridade a quem mandou mensagem antes, beleza? Então, são essas as primeiras informações, eu vou responder todos os directs, não se preocupe, eu vou montar curso específico de intensivo, curso intensivo, que agora tem que ser curso intensivo, pra delegado, agente, escrivão da Polícia do Pernambuco, e vou tentar, amanhã, no lançamento desses cursos, amanhã é quarta-feira, fica ligado nas minhas redes sociais, eu vou tentar bonificar quem comprar esse curso também com a Pó-Graduação, e os casos específicos de quem já é aluno, a gente vai tratando individualmente, beleza? Então era isso, galera, quase 11 horas, não podia deixar de entrar aqui, amanhã eu faço uma live e trago todos os detalhes pra vocês. Valeu, crianças, vão mandando direct que eu vou responder a todo mundo, cheiro pra quem for de cheiro, abraço pra quem for de abraço.